E aí rapaziada, tranquilo aqui, falou reals e hoje rapaziada aqui pra mais um vídeo do canal Só que dessa vez é um vídeo, cara, vendo como que o top, o ex top 1, né, de Winstay que joga no GPO Que cara, ele é um dos melhores players, se não for o melhor player aqui de GPO em PVP E eu vou mostrar pra vocês porque ele é um youtuber e cara, vamos reagir nos vídeos dele E eu quero ver como que esse cara joga que deve ser ridículo de forte, né véi Na verdade eu já acompanho ele faz tempo, já faz uns anos já Só que eu não vi esse vídeo, então eu vou ver com vocês porque, cara, querendo ou não é um negócio insano como que o cara joga Então vamos lá, já deixa seu like, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Se você gosta de PVP, até de farm, se você quiser começar a jogar PVP Que eu vou dar umas dicas de como que você joga igual ele, mais ou menos o que eu perceber, sabe Mas vamos ver o que eu conheço aqui porque, claro, não chega ao nível dele, né véi, mas vamos lá Bom, o nome desse youtuber que eu tô falando pra vocês é Drag Got Combos Que vocês vão ver, vocês já ouviram falar de Drag M1, cara, Drag Jump, drags, drags que tem aqui Esse cara ou que inventou ou que popularizou É a mesma coisa eu com o bug da barrinha, sabe o que chamam de Aurora, desses negócios Eu inventei, tomei mano, tomei, mas não tem problema, inventamos aí um bugzinho Só que eu não coloquei meu nome, o cara colocou o nome dele, entendeu Mas, cara, deixa eu lá pra vocês, eu vou deixar esses vídeos, caso você não sabe o que é Drag M1, Drag Jump Tudo nos comentários, né E vocês vão lá, assistem lá pra vocês terem mais ou menos uma ideia Que tá muito da hora o vídeo, é meio antiguinho, mas funciona até hoje, beleza Bom, deixa eu lá pra vocês É, vai tá o Discord e Viramembro, tudo lá nos comentários Eu falei de inscrição, mas é nos comentários Mas, bora lá então, cara, deixa eu colocar na maior resolução que tem, já tá E vamos lá, eu vou dar uma mutadinha, cara, porque primeiro que eu não quero tomar copyright da música, se tiver Segundo, que ele fala um pouquinho, né véi, então é melhor deixar assim E vamos lá Bom, basicamente ele tá usando Vampire Yuki, se eu tô vendo E ele tá usando Raw, beleza, usou já um Raw Pegou, não pegou no combo, deu PB, meu Deus do céu, véi Nossa, e essa invasiva, cara? Nossa, dá um ódio ter uma invasiva dessa E olha que eu nem joguei PvP, só de ver os outros jogando, eu já vi que tá difícil essa invasiva E eu percebi que o povo não tá usando tanto Guepo agora, mas Olha que estranho, véi Antes todo mundo usava Guepo, vamos ver o combo desse cara Meu Deus do céu Ele conseguiu, meu Deus do céu Foi metade da vida do cara em um combo Foi mais de 600, 700 de vida, véi, que ele deu agora Meu Deus do céu Tá bom, tá bom Yuki é uma fruta muito boa pra PVP, véi Tão trocando até Yuki por Ito, véi Cês tão acreditando? Tipo, Ito antes que era um meta de... Ah, não, o cara vai dar... Ah, não, não deu, não deu o combo Não, ó, tavam trocando, tão trocando um Ito Que era meta pra caramba Por Yuki, véi Mas, fazer o quê? Véi, ele tá usando o Raw Tem, tipo assim, por você tá no top E você mais ou menos usa o Raw mesmo Tipo, pra você não perder o seu Winstreak O seu Winstreak tá certinho usar o Raw Mas, cara, se você não estiver jogando no meme Não usa o Raw não O Raw, o que eu tô falando é, tipo assim Usar uma skill pra começar o combo Porque deixa muito mais fácil, entendeu? Mas fazer o quê, né, cara? Bom, beleza Já vimos o combo do cara que é muito bom E, meu Deus, ele cancelou a skill do outro, véi Ele cancelou a skill do amigo Com o... com a Ute E deixou lá pra vocês Ele tá com pouca vida Ele tá com pouca vida Queria ver os status dele Talvez ele tenha bastante em fruta Eu acho que ele colocou muito em Yuki e em espada Por causa que, ó Se vocês forem perceber Ele tá usando o Bany E o Barrage E Yuki não é uma fruta pra você usar sozinha Com espada igual as outras Igual o Ito, igual todas as outras, né? Você usa com... com ponto em fruta ela E, cara, vocês tão vendo aqui O diferencial dele nem é os combos Por mais que seja meio difícil fazer esses combos, ó Você viu que de vez em quando não sai true? O diferencial dele nem é isso É os cliques Se você for ver Toda... toda troca de M1 ele tá ganhando, olha Toda troca de M1 ele vai ganhar Ó, usou a evasiva Não precisava usar ali, véi Mas deu certo Ó Ué Então tá bom, né? Não, e o cara não joga mal, pô Esse daí É que ele joga bastante, né? Mas, ó Você tá vendo que toda troca de M1 ele ganha? E, ó, ele tá num ping A gente joga... Se você tiver uma internet boa Eu moro aqui em São Paulo, véi É... eu jogo a 750 de ping Num servidor bom, né? Se... e ele tá usando a 100 de ping Então, cara, é um negócio que dá pra fazer Tá entendendo? Cara, da hora ele tá ganhando Todas as trocas de M1 que ele tá jogando Todas as trocas de M1 Meu Deus, ele não vai perder uma vida Nessa brincadeira aqui Nossa senhora Pode não ser o combo mais roubado Mas o que diferencia realmente É o... É os cliques dele, né? Olha isso O cara não toma dano O cara, ele é muito bom Trocando M1, né? Mas vamos ver a próxima partida dele E vamos lá, véi Peguei um clipe mais pro final Pra ver se ele tá mais aquecido E, cara O cara já começou Já E, beleza Não vi ainda De Stark Gun Vai ser legal essa luta aqui, hein? Vai ser da hora Pra ver como que é Stark Gun tá Beleza Já usou já o... O... Extender Puxou com o Scorpion Não sei o nome desse ataque aí Com a Vampire E, véi Vamos ver isso daqui Pra ver como que ele vai Beleza Usou O Impale Usou o Bunny Beleza É aquele combinho que a gente viu Na partida passada Porque a partida passada Eu tava mais vendo Calma aí O cara não deu um damage Cês tão vendo o que eu tô falando? Que o clique do cara é muito bom? Cê nem precisa ser muito bom em combo, cara Mas se você for bom Ah, só porque eu falei É... Mas se você for bom Em dar skill Em dar click Você já ganhou o PvP Sério mesmo, véi Que top Não, vamos ver a outra, então Vamos ver a outra Vamos lá Começou já O cara tá de cage Vamos ver se ele vai Não vai perder, né, véi Ele não vai perder Isso aqui no meio do vídeo Mas vamos ver Ó Usou o Scope Ele tá usando muito o Raw Mas, cara Usou o Raw Ali, ó Ó, ó, ó Uma coisa que eu quero falar pra vocês Seguinte O que ele acabou de fazer aqui Ele... Basicamente Ele usou A skill E deu um... Usou a skill E ele vai Dar o clique Andando Basicamente isso, ó Um, dois Três, quatro Usou o clique Deu andando Cês viram? E daí ele Jogou o cara pra frente Provavelmente vai pegar No mais skill agora, ó Pegou no mais skill Cês viram que ele deu? Isso daí é chamado de Shaolin, rapaziada Não é difícil fazer É de boa Eu conheço como Shaolin Tem outras pessoas Que tem outros nomes, né Esse tipo de combo aí Mas, cara É um negócio super fácil de fazer No nosso ping A gente consegue Cê viu como que o ping dele melhorou? Agora tá 40 de ping, véi Tá 0 de ping Muito da hora, véi Bom Mas vamos lá Vamos ver o que esse cara vai fazer Porque o cara da card não tá fazendo nada Não tá nem usando raw Igual o drag Mas, ó Cês tão vendo Que o cara ganha todas as trocações de M1 Então olha isso Olha isso O cara tá ganhando todas Cê nem precisa ser bom de skill Cê tem que ser bom de M1 É o que eu tô falando, cara Olha isso daí, véi Tá, vamos ver o combo que ele vai fazer agora Não fez nenhum combo Aí cê perdeu uma oportunidade Zoning drag Que isso, meu amigo Cara, cê tá até jogando o cara pra longe Mas beleza Beleza, usou Ai, que dó Beleza Bom É, agora ele entregou um pouquinho O cara Ué Ele usou uma skill no meio do nada E pegou ainda Jogou muito, véi Parabéns Tá doido Agora jogou pra baixo G Não foi GG Eu achava que ele ia usar O empalho e ia acertar Só que tá meio bugado O PVP do Do GPO aí Mas fazer o que, né O Dá pra ter dado PB Mas tá bom Vamos lá, véi Pegou no raw Jogou pra frente Pegou na skill Jogou Pegou Vai usar o bunny Será? Será que ele usa o bunny ou não? Não usou o bunny Se tivesse usando o bunny Já ia ser mais bonito ainda, véi Eu acho muito da hora Quem usa bunny E consegue fazer o cara É, ainda ficar no combo Eu acho muito da hora Porque é um negócio difícil, viu rapaziada Não é fácil não Boa Finalizou já Agora Vamos ver como que ele vai reagir Se ele vai ganhar com duas vidas Ou se ele vai perder, né, véi Bom Usou Já caiu no combo Ah Usou evasiva Mas esse combo, cara Você precisa ter ping pra fazer, tá Porque se você não tiver ping É só choro O inimigo, na verdade Precisa de ping, né Porque você não precisa Então Porque ping eu falo Porque se você tiver muito Você fica muito no ar, entendeu Daí você não cai E não dá certo o combo Então é muito melhor pra VP Contra gringo Ou contra gente do seu mesmo ping, né Ó Cês viram que ele usou o bunny E mesmo assim Ele ficou no combo Eu acho isso muito da hora, véi E ele tá usando Uns combos muito ridículos Que dão muito dano Porque ele tem O barrage Tem dois barrage Um que você taca E o outro que você faz O barrage E o outro é o bunny Ou seja É três barrage Que dão muito dano Ou seja Eu acho que ele tá Full ponta em Yuki Pra ele dar tudo isso de dano E o vampire Ele tá usando como um hall Ou seja É Você pega O vampire Pega o cara no combo Pelo vampire E depois você usa Os skills Pra combar da Yuki Isso daí é ridículo O cara Não tirou O cara nem clicou direito Nessa daqui Essa daqui O cara nem clicou direito Meu Deus Deve ter tirado 200, 300 de vida Meu Deus do céu O cara é muito bom Tá doido Mas é isso Era isso o vídeo Eu achei incrível Ver esse cara jogando O cara joga muito Se você pegar os vídeos antigos Ele tá jogando mais É que ali Ele tava focado mesmo Tipo Em fazer um Em fazer um PVP da hora Em fazer um PVP Sem perder um streak Pra gravar mesmo Mas tem uns clipes Que o cara faz Que o cara joga muito Muito Muita pessoa toma como base Ele no GPO O cara é uma figura de PVP Cara Eu acho que ele é a pessoa Que mais representa o PVP Do GPO E sendo youtuber Né cara Então Parabéns aí Dragagot combos O cara é muito bom Queria muito conversar com ele Cara é muito bom Mas é isso Bom Vou deixar o canal dele Aí na inscrição Aí nos comentários E é isso Valeu Sua luz E fui Entre em tudo Aí nos comentários Rapaziada Falou